Torcedores gremista, após a vitória do jogo, contra a BC, o técnico Renato Gaúcho fez um desabafo, ele falou isso, direto e reto. Bem-vindo torcedor gremista, se inscreva no canal Diário do Grêmio e não esqueça de ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma notícia do Grêmio. Vamos estar sempre te mantendo atualizado das últimas notícias do Grêmio. O Grêmio deu um passo importante rumo às oitavas de final da Copa do Brasil de 2023. Na noite da última quinta-feira, o Tricolor foi até o estádio Frasqueirão, em Natal, RN, e venceu o ABC pelo placar de 2 a 0, no jogo de ida da terceira fase. Na segunda partida, em casa, no dia 27, o Tricolor poderá até ser derrotado por um gol para garantir classificação. A delegação gremista retorna para Porto Alegre na tarde desta sexta-feira e a expectativa é pela atualização de informações. Principalmente, sobre Soares e Carvalho, que ficaram fora da viagem para Natal. Outro possível problema para a comissão técnica é Lucas Silva, que reclamou de dores no joelho direito. Após a vitória em Natal, o Grêmio vira chave e foca em uma estreia importante. No próximo domingo, a partir das 18 horas e 30 minutos, a equipe encara o Santos, no estádio Alfredo Jacone, em Caxias do Sul, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. As vésperas do duelo com os paulistas, o técnico Renato Portaluppi criticou. Deixe o seu like no vídeo, para ficar informado, com tudo o que acontece do nosso Tricolor gaúcho, obrigado. Em entrevista coletiva logo após a vitória diante do ABC, o comandante questionou a tabela de jogos definida pela CBF. O treinador questionou o motivo do Grêmio ter entrado em campo apenas na quinta-feira, com um confronto marcado para domingo. Adversário do final de semana, o Santos, que não disputou a final do seu estadual, teve mais tempo de descanso. Não estou entendendo a CBF. Poderíamos ter jogado na quarta. Não estou entendendo o calendário. Depois coloco reservas e dizem que estou deixando o Brasileirão de lado. A tabela está nos atrapalhando. O clube tem feito um esforço grande para fretar os voos. Nem todos os jogos conseguiremos isso, desabafou o Renato. Torcida gremista, tu acha que o Renato Gaúcho tem razão em criticar a CBF, sobre calendário? O seu comentário, aqui vai ser fundamental para o Grêmio aqui no canal. Em seguida, eu volto, com mais informação do Grêmio.